É bem que essa semana aí choveu um pouco Então a estrada não tá tão escorregadia Mas pelo que eu vi em algumas fotos Faxinal do Beppe lá O negócio era meio pra trilha Rapaz, cara, olha só essa vista, velho Ali embaixo é buraco, hein Caiu já era Cara, mas o Uno tava filme forte, hein Falando em lembrança, cara Essa área aqui, ó Eu lembro que eu vim com Eu vim fazer um apoio A gravação de uma turma de formação de sargentes E aí que eles fizeram tudo um Uma instrução Enfim, tossaram morteiro e tal O pessoal carregando e fazendo uma simulação Mas olha só essa vista, cara Bem Não sei se a GoPro vai conseguir capturar aqui Tudo que eu tô conseguindo enxergar Mas, pô, aqui eu tenho um sinal de carvão, né É de colocar uma churrasqueira Aquelas cadeirinhas de camping Ou cadeira de praia mesmo E, pô, passar o dia aqui, cara Só pra... Ai, 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 ai Fala sério Coisa boa Obrigado, Deus Tô vivo, né Tamo vivo Vou até descer aqui pra Dar uma olhada Chegar mais próximo da beirada Dar uma olhada aqui Dar uma olhada nos pneus aí, né Porque E já dá pra ouvir quando desliguei a moto Caraca, é É ingrima aqui, cara É o famoso fundo da grota aqui, né Mas dá pra ouvir o... O rio, né Aquele barulho do rio Vou até desengatar o microfone aqui pra GoPro Procapital Ambiente Ambiente Externo Vocês vão ter que combinar Vocês vão ter que concordar comigo, né Que vista, meus amigos Que vista Geralmente eu faço trilha pra chegar nos lugares assim E quando você consegue chegar de moto, cara De carro é melhor ainda, né Sensacional Até vou dar um... Um 10 aqui Pra curtir Pra curtir esse momento Sozinho aqui Só eu e Deus Já já continuo Hora de seguir viagem Olha que lugar incrível, cara Que lugar incrível Pra ver as raízes ali, ó Parece que já teve um desmoralamento ali Cara, esses pinheiros aqui deixou tudo mais bonito, né Essa sombra aqui, ó Ideal pro cara ficar de boa Ai, ai Coisa boa Só isso aqui já valeu pra mim Espero que tenha mais lugares assim, ó Inclusive lá tem um baita de uma vista, ó Que vista, meus amigos Que vista Geralmente eu faço trilha pra chegar nos lugares assim E quando você consegue chegar de moto, cara De carro é melhor ainda, né Sensacional Sensacional Até vou dar um... Um 10 aqui Pra curtir Pra curtir esse momento Sozinho aqui Só eu e Deus Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, 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 ai. Fala sério. Coisa boa. Obrigado, Deus. Tô vivo, né? Tamo vivo. Vou até descer aqui pra dar uma olhada no... Chegar mais próximo da beirada aqui. Dá uma olhada nos pneus aí, né? Porque... E já dá pra ouvir quando desliguei a moto... Caraca, é... É engrima aqui, cara. É o famoso fundo da grota aqui, né? Mas dá pra ouvir o... O rio, né? Aquele barulho do rio. Vou até desengatar o microfone aqui pra GoPro... Acapitar o ambiente... Ambiente... Externo. Faz a familz governor. E aí e aí É... Pco... 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 Vocês vão ter que combinar, vocês vão ter que concordar comigo, né? Que vista, meus amigos, que vista. Geralmente eu faço trilha para chegar em lugares assim. E quando você consegue chegar de moto, cara, de carro é melhor ainda, né? Sensacional. Até vou dar um 10 aqui. Para curtir. Para curtir esse momento. Sozinho aqui, só eu e Deus. Já já continuo.